Teste, drive, motorização de hoje no ritmo da BMW 118i Sport Edition e quem vai acelerar conosco é Ives Giorgio. Tudo certo Ives, vamos andar um pouquinho aí, vamos testar 118i Sport Edition. Vamos lá, vamos ver o que esse carro tem a oferecer para a gente. Isso aí, motorização começando agora, teste drive especial. Carro BMW, então a expectativa é grande, os carros dessa marca sempre são consagrados e tem muita coisa a oferecer a gente. E eu espero que esse não seja diferente, apesar de ser um modelo de partida, deve ser um carro muito bom. O modelo em teste hoje é o BMW 118i Sport Edition, que traz motor 2.0 16 válvulas de 143 cavalos e transmissão automática com 6 velocidades. Entre os itens oferecidos é destaque o ar-condicionado automático, airbag duplo com bolsas nas laterais, controle de tração, estabilidade e rodas aro 17. Bom, o design desse carro não foge a linha BMW, que ela tem uma marca visual, é aquela... Mesmo você sem saber o modelo do carro, você quando vê o carro, você sabe que é a marca BMW. É um design muito agradável desse carro, realmente é bonito, clássico. E esse modelo Sport, duas portas, realmente ele tem uma proposta diferente. Em relação à dirigibilidade e ao motor do carro, realmente impressiona, um motor de 140 cavalos, 2.0 16 válvulas da BMW. No modo drive normal, ele é um carro tranquilo de andar, no modo Sport ele fica bastante agressivo, Realmente dá um prazer maior de quem gosta de acelerar nesse carro, faz curva como poucos carros. Esse carro oferece controle de tração, que tem um modo também que pode ser desligado, ele fica com a dirigibilidade um pouco melhor. Mas o que impressiona realmente no conforto dele interno é a bancada, realmente ela quase que abraça o piloto e o passageiro. Este modelo recebeu alguns opcionais da linha M, divisão esportiva da marca. As mudanças são nos para-choques, rodas aro 17, volantes e bancos diferenciados. Comparando com os outros concorrentes, esse carro realmente agrada bastante. Ele é um esportivo urbano aí, com boa motorização, bastante conforto, uma suspensão maravilhosa. Eu diria que o carro é muito agradável. Este e outros veículos você encontra na Girasol Veículos, no bairro de Mirassol, próximo ao campus universitário. Fone 3234-6028.